Eu não tô entendendo nada, Michael. Não tô entendendo. Você é um cara da hora, mano. Você achou? Foi um cara de te conhecer, na moral. É legal trocar ideia com quem sabe trocar. É isso. Prazer é todo mundo. A conversa não morre. Beijo na boca. Oxi. Oxi. Bem que você falou que tinha alguém em cima. Cadê? Não, pior que eu acho que tá aí embaixo. Você acredita? Olha aqui, ó. Nossa. Não, não tinha ninguém. Achei que tinha. Tinha ninguém? Não, achei que tinha. Sei lá, que parece que... Sei lá, quando você tá conversando alguém, a sócia, parece que tem gente observando. Olha, não vou te falar, mas desde que você falou...